Música Aquele que tem sentimento religioso, certamente se arrepia quando ouve a canção Cidadão pela primeira vez Esse espanto pode ser percebido até por quem não é religioso ou não é católico Pois ao entender o seu contexto, fica difícil não considerar Cidadão uma canção digna de nota Pois a temática religiosa, na verdade, disfarça uma inteligente crítica social Cidadão é uma canção que ficou famosa no ano de 1992 por causa de uma gravação na voz de Zé Ramalho em seu álbum Frevoador Na época, muita gente já havia esquecido que a canção havia sido gravada por Zé Geraldo 11 anos antes, em plena ditadura militar Entretanto, a canção não é de nenhum dos dois Zés Regravada, aliás, por vários outros artistas, além dos Zés citados Ela foi composta por Lúcio Barbosa Um baiano da cidade de Nosso Senhor do Bom Fim E antes de continuarmos a falar um pouquinho mais desse assunto Quero lembrar que você que acompanha o canal 1MPB Pode ter sua música contada aqui Ora, se você gosta de uma canção e queria saber da história dela Ou queria ver a história dela sendo contada e compartilhada com outros amantes da música Através de nosso canal Deixe a sua sugestão aí no comentário E na medida do possível nós atenderemos Voltando aqui para a canção de Lúcio Barbosa Para descrever esse desabafo de um nordestino que enfrenta o preconceito Quando chega na cidade grande em busca de trabalho e oportunidades Lúcio Barbosa se inspirou na história de um tio dele Que era pedreiro Trabalhou em várias obras na sua cidade Mas não tinha casa própria A inspiração ainda levou Lúcio Barbosa a abordar outras questões na canção Como o acesso à educação e à moradia Direitos de todo brasileiro garantidos pela constituição Mas que nunca são honrados pela falta de políticas públicas O título da canção também é uma inteligente e irônica provocação Denotando em conjunto com a letra O quanto há de distanciamento entre a burguesia ou a elite e a classe trabalhadora Esta, aliás, não sendo plenamente tratada como cidadã por aquela Que a oprime e principalmente a explora para manter seus altos padrões de vida Cidadão, Zé Ramalho e Zé Geraldo Ouça as canções pelos links que estão na descrição do vídeo Foi um tempo de aves Era claro como o sal Nos preenhos foi voltado Foi um tempo de aves